Um pedreiro irritado destruiu o banheiro que havia reformado para uma cliente após não receber todo o valor do trabalho realizado. O caso aconteceu no Colorado, nos Estados Unidos. Em entrevista, cliente Amber Truck disse que o homem estava com tanta raiva que usou uma marreta para quebrar o banheiro. Segundo a mulher, ela ficou insatisfeita com o trabalho do pedreiro e se recusou a pagar o valor total até que ela estivesse de acordo com o trabalho finalizado. Veja o momento em que o pedreiro destrói o banheiro com uma marreta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.